Novo Hamburgo segue com as atividades do projeto Turismo na Escola. A ação busca ensinar os alunos os principais pontos de destaque do centro da cidade e incentivá-los desde cedo à importância da hospitalidade no município. Com a intenção de despertar o desejo pelos aspectos culturais e naturais de Novo Hamburgo, o projeto Turismo na Escola incentiva os alunos a conhecerem melhor a história e a riqueza do município em que vivem. O projeto Turismo na Escola se articula às propostas da nossa secretaria quando busca fomentar uma comunidade hospitaleira, uma comunidade que pense no turismo. O projeto existe há dois anos e atende alunos das redes municipal, estadual e particular. As turmas chegam até aqui no receptivo turístico e primeiramente recebem materiais informativos e audiovisuais sobre Novo Hamburgo. Em seguida é feito um tour pelos pontos de destaque do centro da cidade. E o que nós fazemos aqui então no receptivo? Os alunos agendam o seu atendimento, vêm para cá, tem uma aula que é uma palestra sobre Novo Hamburgo, uma palestra interativa, onde eles também dão suas opiniões e conhecem um pouco mais dos pontos turísticos, dos atrativos da cidade. Lisiane é professora da rede municipal e é a primeira vez que está levando seus alunos para esta atividade. Eu considero esse projeto muito interessante, pois os alunos têm oportunidade de, através dessas visitas, esse passeio na rua, vivenciar situações que a gente coloca dentro da sala de aula para eles. De olhos bem atentos até nos simples detalhes, os pequenos não escondem a euforia e empolgação de ampliar seus conhecimentos e visitar lugares que antes não conheciam. Eu estou achando muito legal, é um passeio turístico que eu nunca fui, é a primeira vez que eu vou. Os alunos aprenderam também a importância da cidade para o setor calçadista do país e prometeram passar adiante todas as informações que foram ensinadas nos materiais informativos, nos vídeos e nas visitas. Estou achando muito legal, a cidade é muito bonita e eu acho que ela não é chamada capital nacional do calçado à toa. E agora quando chegar em casa eu vou falar várias coisas para a minha mãe, porque agora eu descobri várias coisas de Novo Hamburgo. E eles estão super entusiasmados com esse passeio, né, e que bom que Novo Hamburgo tem esse espaço onde eles possam vivenciar esse tipo de atividade e conhecimento da cidade deles também. E se você é educador e quer levar sua escola para as atividades do projeto, é só entrar em contato pelo telefone 3587-1692 ou através do e-mail turismo.novohomburgo.rs.gov.br.